Olá, galera! Meu nome é Amanda de Oliveira, eu fui ex-atleta olímpica de polo apático do Rio 2016. Estou passando por aqui para agradecer todos os terapeutas ocupacionais, toda a galera da área de saúde que está aí na linha de frente nesse período de pandemia. Enquanto a gente está em quarentena, nos resguardando, vocês estão se colocando em risco, colocando em risco a família de vocês. Então, eu tenho muita gratidão, tenho muito respeito por todos vocês. Eu desejo que essa fase passe o mais rápido possível. Desejo muita boa sorte, muita positividade, que eu tenho certeza que vai ficar tudo bem, tá bom? Novamente, boa sorte para vocês e fiquem bem e se cuidem! Quase invisíveis, milhares de fisioterapeutas estão na linha de frente do combate ao coronavírus, atuando diuturnamente no âmbito hospitalar, em especial nas UTIs. Hoje, o Brasil possui aproximadamente 280 mil fisioterapeutas. Destes, 80 mil atuando em São Paulo. Fisioterapeutas atuam na área respiratória, à frente da ventilação mecânica, para que as pessoas respirem bem e melhor. Eles dão vida às pessoas e devolvem o paciente às suas famílias, de volta ao lar. Nosso muito obrigado a todos os fisioterapeutas por tanta dedicação e profissionalismo no combate ao coronavírus.